Então, vamos lá fazer a nossa salada de frutas na fruta. Como a tia já tinha falado, a única fruta que não pode faltar é a laranja, porque nós vamos utilizar a casca da laranja como a vasilha que vai ficar o resto das frutinhas, tá bom? Vamos cortar a laranja, certo? A tia, ó, tirou tudo que tinha dentro da laranja, tá bom? Ficamos com o suco da laranja, vamos utilizar o suco da laranja, não todo, uma partezinha, tá bom? Mas vamos utilizar. Cortei as frutinhas em pedacinhos, ó. A tia cortou pedacinhos bem pequenininhos. Então, vamos colocar as frutinhas dentro da casca da laranja, tá certo? Então, depois que a tia colocou os pedacinhos de fruta cortada dentro da laranja, a tia colocou o suco, né? Aí, ó, ficou assim. E agora é só saborear essa delícia. Vamos comer, né? Beijo. Diz pra tia, manda um vídeozinho pra tia dizendo se gostou, tá bom? Beijo.